Olá pessoal, meu nome é Romelita de Mílias e eu sou facilitadora de consciência e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que todo mundo fala e você já escutou. O que é a tal da escolha? Como seria você escolher mais para a sua vida? Você sabe o que é ser a escolha? O que é escolher? Você já deve ter escutado várias pessoas, principalmente dentro de AXIS Conte, mas falando sobre escolha, escolha, escolha. Toda escolha é uma criação e toda criação é uma escolha. Então ela escolha, ela cria mais possibilidades para você. Quando a gente pensa em fazer uma escolha, na verdade, você já está documentando todo um emareamento energético para que o universo direcione para você exatamente aquilo que você deseja. Então quando você escolhe algo, quando você coloca toda a sua energia naquilo, é como se realmente você já solidificasse na matéria tudo aquilo que você gostaria que atualizasse na sua vida. E é por isso que você vai escutar muito que escolhas criam, que escolhas criam possibilidades. Então, a partir de hoje, como seria escolher mais? Escolher realmente aquilo que você deseja na sua vida. Escolher realmente aquilo que você deseja na sua vida.